Agradece, senhora, a sua senhora Agradece e milha, senhora Desce, senhora, viveu honesto Para ombale, para ombale Agradece, mamã, para a cabeça Agradece e milha, senhora Desce, senhora, viveu honesto Para ombale, para ombale Agradece, mamã, para a cabeça Agradece, milha, senhora Desce, senhora, viveu honesto Para ombale, para ombale Agradece, mamã, para a cabeça Agradece, milha, senhora Desce, senhora, viveu honesto Agradece, mamã, para ombale 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 Amém. Amém. Amém.